Já vestidos a rigor, com sapato do Bozo, ó o tamanho do sapato, um 46 num pezinho de 37. Do senhor? Ivo! Hoje temos uma missão pra fazer. É? Deram-nos uma máquina de musculação, só que tava toda apodrecida embaixo, né? Que ela tava com a... ficou perto do chão, né? Com a umidade. E então vamos restaurar ela, né? Pra meter na nossa sala pra treinar. Se tu não nos conheces, eu sou o Ivo, do Projeto Aprendendo Pelo Mundo. Eu sou a Michele, daqui a pouco eu apareço. A Pants tá ali no sol também. Cadê a Pants? A Pants tá ali onde ela mais gosta na vida, que é tomar sol. E o aparelho é esse aqui, ó. Nós já estamos mexendo nele, né, Ivo? É, isso mesmo. É esse aparelho do meu primo. Ele demorei a jogar fora, não queria mais. Ele comprou novo, nunca mais usou. E tava lá meio abandonado na casa dele. Então nós fomos buscar lá, trouxemos aqui pra casa, eu já o desmontei. E já estamos lixando ali pra restaurar ele. Ele tava muito podre na parte de baixo. Ali na parte de baixo tava com muita ferrugem. Tava em contar com o solo e com a umidade. Muitos anos, né? Parado. Estamos restaurando. Ele tá novo. Tá novo, como é assim, de uso. Tem pouco uso. Mas tá mais de estar parado. Então agora estamos raspando todas aquelas partes que tem ferrugem. Pra depois passar um primer ali, né? Conservar onde tá aquela parte da ferrugem. E depois vamos pintar com spray. E é o seguinte. Se tu não nos conheces também, eu sou personal trainer. Da Michele também personal trainer. Nós viajamos o mundo. E neste exato momento nós estamos em Portugal. Essa casa aqui é a garagem. Ela tá em fase de... É a oficina do Ivo. Chamada como oficina do Ivo. Porque ele tem as coisas da moto. Fazer motocross. E essa garagem aqui, ela... Nós arranjamos as motas. E como é que fazia um tempo fora, né? Tá um pouco desarrumado aqui as coisas. E agora vamos... Estamos arrumando aqui aos poucos, né? Vamos arrumando. Vamos trabalhando. Vamos arrumando. Mas já tem muita coisa aqui já no lugar, ó. Estas prateleiras aqui já estão mais ou menos aqui arrumadas, né? Eu estive usando isso aqui agora para lavar aqui os olhos. Não parece, mas está arrumado. Está não. Está arrumado. Todos já sabem onde é que estão, né? Aqui está todas nas pateleiras. Se você ainda tem alguma coisa, já sabem onde é que está. Aqui já estão os olhos, os garrafões. Os garrafões agora é para jogar fora para reciclar. Aqui os quadros já estão na parede. Aqui a bancada. Estamos arrumando. Estamos trabalhando também em cima dela. Aqui nesse lado, ó. Minha irmã agora está pintando umas tampas da mota dela. Então está assim. As roupas já foram todas lavadas. Falta arrumar só aquela parte lá. E um pouco aqui dessa estante. E aqui está uma motorizada também que eu restaurei ela toda. Que era do meu avô. Está toda restaurada. Mas vai sair um vídeo. Se não saiu já. Se não saiu já vai sair um vídeo no canal. Mostrando aqui essa relíquia aqui. E agora vamos meter a mão ali na massa. Vamos raspar aquilo tudo. Porque temos muito serviço ali para fazer. E queremos terminar essa máquina que é para poder treinar com ela. Porque se tu nos acompanhaste ou não, olha quem apareceu. Oi, Pan. Ela ficou curiosa. Vem cá, Nini. Vem. Ela ficou curiosa. Ela viu muita conversa aqui. Então estão lá falando e eu não estou. E nós treinamos aqui em qualquer lugar. Agora estamos aqui em Portugal, como eu falei. Agora nós estamos treinando aqui em casa. Então quando nós estamos viajando pelo Brasil. Nós treinávamos em praça. Nós treinávamos na rua. Em qualquer lugar que dava nós estávamos treinando. E agora estamos nessa máquina aqui. É mais um acessório. Que fica restaurado. Ficando aí em casa. Fica para quando nós formos e voltarmos. Sempre sempre essa máquina aí pronta para treinar. Então bora lá. Bora. Pôr a mão na massa. E vamos usar aqui essa rebarbadora, como é chamada aqui em Portugal, com um disco lixa para lixar. Já lixei umas partes aqui, ó. Aqui eu já lixei. A parte onde estava mais ferrujente já passei. E a Michelle agora vai passar essa aqui para dar já o acabamento. Eu entro primeiro com aquela ali para tirar a parte mais grossa onde está descascado. E agora vamos lixando. Essa parte aqui é uma parte que também estava mais feia, né? Com ferrugem. Estamos lixando tudo que é para lavar e depois começar a fazer a montagem. E íamos começar a lixar e aqui a nossa rebarbadora não está querendo funcionar, ó. Vai e volta. Eu acabei de abrir aqui, ó. Porque lá no Brasil eu trabalhei lá com o Primo da Michelle na pintura. E acontecia muito isso aqui, ó. Sabe o que está acontecendo? Dá para ver, hein, Michelle? Essas escovas eu vou ter que abrir aqui para dar um pouco mais de força para elas. Ou vou passar uma lixazinha aqui para poder limpar para ver se isso aqui funciona melhor. Já desliguei da ficha, né? E agora eu estou achando... Ficha tomada, para quem não sabe, aqui em Portugal. Ó, essa escova aqui... Qual escova aqui é, eu não sei. É a escova de aço. Isso tem aqui umas escovas. Tem aqui um carvão. E esse carvão passa aqui nesse... Nesse dinamo, como é que se chama aqui? Essa bobina aqui. E ela faz feia, que imita a energia, né? Só que ela agora não está deixando. Isso aqui nunca foi trocado. Isso aqui deve ter mais de 20 anos. Deve ter uns 20 anos. 20 ou mais. Deve ter mais. Isso aqui deve ter quase uns 25 anos. Já trabalhou muito essa máquina, né? E nunca trocaram isso aqui. Então agora eu vou abrir aqui para ver o que vai dar. Tirar o carvão. Ó, esse aqui é o carvão dela, né? E como tu podes ver aqui, olha lá, ela está partida. Então ele não está apanhando bem. Está meio que saltando. Agora eu vou virar ele ao contrário. Para aproveitar melhor ele. Vou deixar aqui a mola fazendo força aqui na parte de baixo. Para ver se ele vai dar um bocadinho mais de força. Ver se eu vou conseguir encaixar ele lá dentro. Isso aqui não é assim que eu quero. Eu quero que ele entre assim para baixo. Para fazer força. Porque a mola vai fazer força na parte de cima, na verdade. Então eu vou deixar ele assim. Pronto. Deu? Já encaixou aqui. Ter o parafuso. E já vou aproveitar também, ó. Aqui do outro lado. Vou dar uma volta. Mas agora quando eu for aqui na Vila Real. Ó, esse aqui já está comido no lugar certo, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Vou virar ele ao contrário. Vou deixar com essa parte aqui atrás. Quando formos à Vila Real de Santo Antônio, né? Que é a cidade que tem mais comércio mais próxima daqui, né? Vou aproveitar para dar aqui uma... Deixar aqui um bocadinho eu para sair essa parte, essa goma aqui, ó. Ter o melhor contato. Vou deixar essa parte de cima. E você só trocar o carvão? Só trocar o carvão. Comprar? Ah, então mas esse tem modelo? Tem que levar, não? Eu vou tirar a foto aqui da máquina. É melhor levar um carvãozinho? Mas é assim, ele é... É só tirar a foto aqui dele. Ah, tá. Que daí já fica... Mesmo assim, se ele não for bem igual, dá para adaptar. Depois eu lixo ele. E ele adapta. Quando isso é carvão, ele molda-se. Eu fazia isso muito lá no Brasil. Quando nós não tínhamos, tínhamos outras máquinas, tínhamos que... Adaptar. Não ter a coisa para a função. Fazer uma... Que é chamada uma... Uma gambiada. Uma gambi. Fazer uma gambi. Bom, tá tudo ok aqui, tá fechado. Vamos ver se ela vai só. Vamos ver se vai funcionar. Só vou fechar aqui com um. Vamos ver se ela vai fechar. Vai funcionar ou não. Ah, bonitão. Ó. Ó a força dela. Que falta. Que o pai trabalhava na manutenção, pão. Quando eu fui para o Brasil... Pequeno. Já viu que é uma coisinha simples? Só virar o carvão. Não sei se tu sabes, mas... Quando nós estivemos aqui de Portugal em 2014, novembro de 2014, nós fomos estudar para o Brasil. Nós fomos para o Brasil para estudar educação física, né? Nós somos professores de educação física e profissionais de educação física. Nós somos licenciados. Temos licenciatura e bacharel. E quando nós fomos para o Brasil, eu trabalhava durante o dia. Eu consegui um trabalho graças ao primo da Michelle lá. Dei um trabalho lá na... Na empresa dele. Na empresa dele. E eu fazia manutenção das máquinas. Máquinas de pintura. Tinha uma empresa de pintura, né? De pintura. E estava só prédios e eu fazia manutenção das máquinas. Era daquelas máquinas que nós pintávamos os prédios, os apartamentos com tinta e passávamos com massa corrida. E essas máquinas, quando estragavam, iam para São Paulo. Do Campo Grande, Mato Grosso do Sul para São Paulo. Então, era uma distância muito grande. Eu só de frete pagava muito dinheiro. Gastava muito dinheiro. Às vezes eu pagava, sei lá, sete, oito mil reais só na manutenção e no frete de de volta. Porque eram máquinas pesadas. Então, eu compensava muito mais para ele, né? Pagar-me um ordenado. Eu ficava ali. Você fez um curso? Fui para São Paulo. Fiz um curso de manutenção e aprendi muita coisa. E uma delas foi dar manutenção em qualquer tipo de máquina. Então, tu viste aqui uma coisa simples que eu fiz aqui. Aproveitei o carvãozinho, dei sua volta, lixei ele e está pronto. Então, agora vamos ali aprendendo pelo mundo. Aprendendo... Olha, eu ia falar isso no mesmo segundo. Sim, a gente morre e não aprende tudo. Vamos embora lá. Nós aprendemos muita coisa. E apagando os meus óculos. Olha lá, hein? Fazendo favor. Ó, a Pantera deixei a manta pela seta lá, né? Mas ela gosta de... A pantera? É do mato mesmo. Oi, neném. Oi, neném. 3, 2, 1. E não é só filmar, né? Colocar as luvinhas e pôr a mão na massa também, ó. Vou com essa aqui e vai com a outra. E eu vou fazer o trabalho mais delicado, né? Mais do final, mais o acabamento. Antes de entrar com o... Como é que chama aí? O frio e a pintura, né? Então, bora lá. E depois de lixar, onde nós vamos? Lavar. Vamos para cima porque temos que acelerar o processo. Temos que lavar antes de almoçar. E secar, né? Porque hoje está um céu de brigadeiro, né? Como dizem. Olha isso. Não tem uma nuvem. Estamos no inverno e está um calor. Olha como é que é o mal. Tem uma ali, ó. Tem uma ali. Ah, é nada. É um avião que está passando ali. Não tem uma nuvem no céu. O que é isso, gente? Olha que coisa linda esse céu. Maravilhoso. Olha, vai abrir ali o quarto da gatosa. Olha, a cela está ouvindo. Ó, vamos lavar aqui as máquinas. As máquinas. Usam a máquina, os pedaços dela, né? Eu falei da gatosa, dona Dulce. Ah, tá. É que tem aqui duas gatosa. Uma dorme aqui, outra ali. A minha mãe, quando vem aqui, dorme aqui. E a dona Dulce é ali. Então as gatosa. É para abrir o que aí? O Taipal para entregar as tensões aí. Então tá, já vou abrir. E como tem muita gordura aqui, porque a gente deita aqui um bocado de WD-40 para lubrificar já há algum tempo. A Michal agora está passando aqui uma esponja com espuma. Ó, aquela ali. Dentro aqui desse garrafão que nós cortamos. Vamos passar essa buchinha aí com esse detergente para tirar a gordura. Iniciamos com a lixar com uma lixa mais grossa, depois uma lixa mais fininha. Agora vamos passar tudo isso aí para tirar a gordura. E está pronto para pintar. Há alguns minutos depois. Ó, o galão. Tudo lavado. Agora é só esperar secar, ó. Essas peças aqui são as maiores. Além também tem mais dois ferros. Está tudo no sol. E enquanto isso não seca. Vou comer aqui, o quê? Uma laranjinha ali da horta, ó. Lá daquela árvore. Então agora é só esperar secar tudo. E começar a pintura. Oi, pá. Está-se espreguiçando. E agora sim, ó. Tudo seco já. Vou levar tudo lá para baixo, lá para a nossa mesa. E começar a pintar essa parte aqui forjente, ó. Então, partiu lá para baixo. Já fiz aqui a mistura da tinta. Ó, dilui ela um bocadinho. Está ali. E já comecei aqui a pintar. Olha a diferença. Aqui ainda não tem tinta. E essa ponta aqui eu já pintei. E já comecei a montagem por aqui, ó. Já comecei a montar aqui algumas peças. Ainda não finalizei a pintura. Porque primeiro vou montar tudo. Quer ser que ainda vai descascar algumas partes e vai sujar. Então já vou começar aqui a montagem. E para montar tudo isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu gravei antes alguns vídeos para saber como é que faz a montagem. Porque é muito parafuso. E como é a primeira vez que eu faço? Gravei aqui uns videozinhos. Vou seguindo aqui o passo a passo. E agora vou montando aqui. Metendo também massa consistente nos parafusos. Que é para um dia que tirar ser mais fácil. E começar já aqui a montagem. E esse aqui é o resultado final da máquina. Depois de tanto trabalho, finalmente temos aqui a máquina na nossa sala já funcionador. Esse aqui é o nosso ginásio. Nós treinamos aqui todos os dias com as nossas tias. E também nós gravamos as nossas aulas aqui para os nossos alunos. Hoje já tive um treino de Mobiflex. Que é o que? Mobilidade e flexibilidade. A maior parte das pessoas têm dores no joelho, na lombar, no ombro. Justamente para não fazer um trabalho de mobilidade. Então, tanto para os nossos alunos quanto aqui para as nossas tias. Nós treinamos e gravamos aqui, ó. Temos aqui colchões, temos aqui garrafões com areia, com água. Vários pesos aqui. Aqui também temos, ó, vários elásticos aqui. E aqui é o nosso ginásio. Então, como tu podes ver aqui, uma máquina praticamente que era para jogar fora. Que era para jogar para o lixo, né? Que ela não servia para nada. Meia pergunto, já não queria algo para nada. E que ela estava toda apodrecida, como tu viste aí. Já estamos testando aqui ela. Ela está muito boa. Até fizemos aqui algumas alterações. Melhoramos ela. O que é que eu fiz aqui, ó. Eu vou estar deixando aí uma foto ou um videozinho aí. Que aqui antigamente era a corda. E a corda foi ficando dura. E eu substituí tudo. Eu e a Michelle, né? Ó, tudo por cabo. Agora tem cabo de aço até lá embaixo. Olha só, aquela parte estava toda apodrecida lá embaixo. Estava apodrecida aqui na frente, ó. Nós pintamos tudo e ficou uma maravilha. Dá para fazer vários exercícios aqui, ó. Exercícios desde costas, exercícios de peitoral, exercícios de bíceps, exercícios de perna. Então, uma máquina completa para ter aqui em casa. Então, espero que tenhas gostado aqui de mais um vlog, de mais um video aqui. Comenta aqui embaixo o que estás achando aqui dos nossos videos. Nós recuperando aqui essa máquina que poderia valer muito bem, sei lá, 400, 500 euros aqui. Eu poderia agora, por exemplo, vender essa máquina por 400, 500 euros. Eu ganharia esse valor. Então, tu vês que às vezes uma forma também de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro, é reutilizando e aproveitando coisas que as outras pessoas às vezes não querem. Então, simplesmente aqui nós fizemos uma manutenção. Restauramos ela e agora poderíamos vender ela. Então, espero que tenhas gostado. Comenta aqui embaixo se gostas do nosso conteúdo. Curta, comenta e compartilhe. E se não ainda não é inscrito, inscreve-te. Do lado tem um sininho, clica no sininho e escolha a opção todas para tu receber sempre os novos videos aqui. Nós estamos agora aqui no Algarve, em Portugal, nessa nova temporada 3. Então, nos vemos em algum lugar desse mundo ou no próximo video. Até já e tchau. Obrigado. Se você chegou até aqui e se você gosta do conteúdo que a gente está produzindo, do conteúdo que a gente vem produzindo durante todo esse tempo, todos esses anos, considere ser um apoiador do nosso projeto. Se você quiser ver como é que funciona, o link está aqui embaixo e te esperamos lá do outro lado. Se você quiser ver como é que funciona, o link está aqui embaixo e se você quiser ver como é que funciona.